O Guardião da Paz e da Seguridade Internacional Mas a estátua tem a forma de uma fera, uma besta, muito semelhante com a besta do Apocalipse, que tem a ver com o Anticristo. Estamos nos últimos tempos. Eu vou ler uma matéria aqui para você, do próprio site da ONU. E presta bastante atenção, depois vamos dar um prisma profético, bíblico, o que isso tem a ver com a profecia bíblica. Sobre a besta do Apocalipse. Vou ler aqui para você. A estátua dos artistas do Estado do México, de Oaxaca, Jacob e Maria Ângeles, foi colocada na entrada principal para visitantes, na sede da organização em Nova Iorque. E a entrega da obra ocorreu no mês passado, quando o país norte-americano ocupou a presidência do Conselho de Segurança. Um jaguar para guardar a paz e a segurança internacional. Foi colocado na estrada principal da ONU, em Nova Iorque, no mês passado, para marcar a presidência do México no Conselho de Segurança. O país latino-americano ocupa um assento rotativo nos órgãos, no órgão desde o início deste ano, com mandato até 2022. O embaixador do México na ONU, João Ramón de la Fuerte, explicou numa rede social de missão mexicana o significado da escultura. O diploma contou que a chegada do guardião da paz, presta atenção, guardião da paz, essa é uma das características do anticristo, ok? O guardião da paz e da segurança servia também para mostrar à ONU a cultura mexicana, a mensagem dos artesãos mexicanos, contribuição do país como membro fundador da organização. Segundo os artistas, a obra transmite a importância das tradições, costumes e identidade cultural mexicanos com as características híbridas. O jaguar guardião da paz e da segurança também simboliza resistência e força. O animal é considerado cauteloso, estratégico, que sai à casa do dia, mas permanece vigilante à noite. Meu Jesus, nós estamos literalmente caminhando no Apocalipse. Como é que eles vão inaugurar um novo símbolo da paz? Nós sabemos que a Bíblia nos mostra que o símbolo da paz é o Espírito Santo. Até hoje o mundo reconhece isso, reconhecia isso, que o símbolo da paz é a pomba. Em todos os lugares a pomba sempre tem o símbolo da paz. Mas agora a ONU, que é a Associação dos Países, que muito provavelmente vão fazer parte dessa junção que fala sobre a besta de várias cabeças, que é a junção de várias nações, ela está inaugurando um novo símbolo, trazendo uma transição da pomba, que era o símbolo da paz, para essa fera híbrida, que é a junção de vários animais, porque uma fera, um jaguar, um leopard, ela não tem asas, mas eles colocaram asas muito parecidas, semelhante à fera do Apocalipse. O Apocalipse, capítulo 13, você pode ler, vai falar sobre duas bestas, duas feras que saíram, que emergiram. Uma veio do mar, depois vem outra fera, depois vem um dragão, e isso está inaugurando a chegada do anticristo. Agora, esse guardião da paz, para guardar a paz de 2021, o final que estamos agora, e 2022. O que vai acontecer em 2022? Será que eles querem apresentar alguém que vai vir como paz? A Bíblia fala que o anticristo vai governar por três anos e meio, dissimuladamente, trazendo paz no meio do caos, aparentando ser um homem pacificador, um homem que vai trazer soluções para as nações. Nunca, até hoje, as nações estiveram dispostas ou movidas a obedecerem apenas uma voz. A OMS, a ONU, a Linhada, hoje todas as nações perderam, podemos assim dizer, a sua soberania. Estamos todos, estamos todos sendo controlados por uma só voz. E isso é muito perigoso, porque está preparando o governo do anticristo para reinar sem resistência. Deus me trouxe aqui para trazer um alerta para você se preparar para a vinda de Jesus. Para você se preparar, porque Jesus está voltando. E é urgente que você se prepare. É urgente que você esteja alinhado com os tempos e os sinais proféticos que estão acontecendo. Nós estamos a caminhar nas páginas do Apocalipse. literalmente. Se você observa bem essa fera, né? Ela tem asas, tem um olhar ameaçador. Ela tem uma cauda. E você vê que eles colocaram como símbolo da paz. Como é que foi, né? Uma fera, uma besta, como símbolo guardião da paz. Será coincidência? O que é que você acha disso? Isso é extremamente profético. A estátua representada ali, ela é como um símbolo da paz. Guardião da paz. Veja isso. É um símbolo, um leopardo, né? Um jaguar, uma fera, com asas. Por que fizeram isso? Se o símbolo da paz é a poma. E Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo é a presença da paz. Essa figura não é exatamente igual, mas muito semelhante à de Apocalipse. Talvez fizeram isso para dissimular, fizeram isso para os mais atentos, os olhos mais atentos não enxergarem. Mas vê-se uma grande semelhança. E de onde está vindo é realmente o órgão que pode fazer isso acontecer. ONU, Nações Unidas. Interessante, né? Eles dizem que é guardião da paz e vai trazer paz para 2021 e 2022. Quem será que representa esse jaguar, essa besta, essa fera? E que acordo vão fazer então eles sobre essa paz, para trazer essa paz, guardião da paz das Nações Unidas? Nós estamos de olhos, estamos vigilantes, mas nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor está voltado. E você, arrependa-se dos seus pecados, viva para Cristo. Deixa Cristo ser o teu Salvador. Este é o tempo de despertamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus.